Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Número de deslocados à força no mundo atinge marca de 100 milhões, diz ONU. A guerra na Ucrânia e outros conflitos elevaram o número de pessoas forçadas a fugir de guerras, violência, violações de direitos humanos e perseguição atingindo pela primeira vez a impressionante marca de 100 milhões, informou a Agência da ONU para Refugiados, a CNUR, no domingo, 22. 100 milhões é um número gritante, preocupante e alarmante em igual medida. É um recorde que nunca deveria ter sido estabelecido, disse o alto comissário da ONU para Refugiados, Filippo Grande. Isso deve servir como um alerta para resolver e prevenir conflitos destrutivos, acabar com a perseguição e abordar as causas subjacentes que forçam pessoas inocentes a fugir de suas casas. Segundo a CNUR, o número de pessoas deslocadas à força em todo o mundo subiu para 90 milhões até o final de 2021, impulsionado por novas ondas de violência ou conflitos prolongados em países como Etiópia, Burkina Faso, Mianmar, Nigéria, Afeganistão e República Democrática do Congo. Em 2022, a guerra na Ucrânia deslocou 8 milhões dentro do país e forçou cerca de 6 milhões a deixar o país. Registro impressionante 100 milhões de pessoas deslocadas à força em todo o mundo representam 1% da população global e é equivalente ao 14º país mais populoso do mundo. O número inclui refugiados e requerentes de asilo, bem como 53,2 milhões de pessoas deslocadas dentro de suas fronteiras por conflitos. A resposta internacional às pessoas que fogem da guerra na Ucrânia tem sido extremamente positiva, acrescentou grande. A compaixão está viva, e precisamos de uma mobilização semelhante para todas as crises ao redor do mundo. Mas, em última análise, a ajuda humanitária é um paliativo, não uma cura. Para reverter essa tendência, a única resposta é a paz e a estabilidade para que pessoas inocentes não sejam forçadas a jogar entre o perigo agudo em casa, ou a fuga precária, e o exílio. Na semana passada, a Organização Internacional para as Migrações informou que um recorde de 59,1 milhões de pessoas foram deslocadas dentro de suas terras no ano passado, 4 milhões a mais do que em 2020. Conflitos e violência provocaram 14,4 milhões de deslocamentos internos em 2021, um aumento de quase 50% em relação ao ano anterior. Enquanto isso, eventos relacionados ao clima, como inundações, tempestades e ciclones. resultaram em cerca de 23,7 milhões de deslocamentos internos em 2021, principalmente na região da Ásia-Pacífico.